Fala galera aqui, quem? Fala vagabundo com mais vídeo pra vocês e manos, hoje estou aqui com o Octane, eu vou jogar ranqueado com o Octane Mano, faz tanto tempo que eu não jogo ranqueado, principalmente com o Octane, que eu tenho certeza que eu vou jogar mal, mas de boa né Eu só dei uma olhada no meu ping ali no casual e tá de boa, então vamos lá mano, o negócio é assim, o negócio não tem treinamento não Começou a gravar seco ranqueado mano, é assim, vou gravar aqui 2x2 mano, então é isso né, eu estou champion 1 divisão 2, quando achar a partidinha, eu volto Urban Central, Urban Central, o Arthur SC no meu time, deixa que eu vou na bola, deixa que eu vou, mano eu juro, faz tempo que eu não jogo ranqueado de Octane mano Xelo, só pra né, voltar as origens, estou usando bastante o Batmobile, mas o Octane nunca deixou de ter um carro ruim né, muito pelo contrário O carro mais usado aí, mas nos últimos dias eu estava gostando bastante do Batmobile, Batmobile Opa, aí dei nele sem querer, não, não, ah mano, ah, foi mal, aí eu e ele se batemos duas vezes, o cara pediu sorte também Fazer boa, aqui eu estou sem boost mano, cadê o outro cara, o cara não vai vir, o cara não vai vir, tem que flick, o cara veio É, eu sabia que o maior outro ele ia vir mano, se eu tivesse boost, talvez eu conseguiria fazer o gol, quase O cara do meu time fez, ao vivasso, pode ir Minha, ah, dei um chute, vamos ver se ele chega, não, ele voltou Fui na bola aqui, nossa, errei até o flick mano, comecei dormindo, comecei dormindo Vou deixar pra ele, estava melhor posicionado, provavelmente eu ia errar essa bola ali Opa, deixa eu pôr aqui, beleza, tirei do cara O cara tirou meio mal hein Afastou, ele vai acertar, deixa pra mim, tirei, vai, tua Ah, quase que o passe deu certo mano, quase mano, foi muito forte, mas de boa mano, não tem problema Uh, que bola, que bola mano, great pass, great pass, o cara me deixou livre pra fazer o gol Me deixou livraço, livre, livre Mas livre que nem uma borboleta, mano o que eu tô falando, sério, às vezes eu acho que eu fumo um narguilha antes de fazer os vídeos Por que? Fumar uma ervinha, deixa eu tirar aqui Boa, o cara completou Nossa, nem vi o maluco chegando O maluco ele chutou fraquinho Não, ele vai, beleza Boa Melhor fazer o gol? Não Explodiram ele Nossa mano, que chutasse Thanks Os caras se enganaram no kikizinho da bola Mas o kikizinho foi traiçoeira com os caras hein Vou falar a realidade Bom, chutei bem, chutei bem, 2x0, vamos lá, que essa primeira partida dá pra ganhar Eu gostei de botar o kilowatt aqui com as coisas, ficou meio que um degradê muito louco, eu gostei mano Eu gostei Hum, quase, quase Não, 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 o cara ficou bem ali na frente Não tinha o que fazer Não tinha o que fazer Pegar aqui ó O bustezinho do canto Essa bola é minha, o cara voou Vou ficar pro dedo feito esse gol e eu bati no outro cara, não sei como mano Mano, sei lá o que aconteceu Vou deixar Opa, tirei do primeiro Ah mano, quase Como é que eu não bloqueei isso? Não sei Mas eu tinha tapado, bom Vou dar um toquezinho aqui Uh, os caras estão se atrapalhando Ah, por pouco O cara do meu time quase fez O cara chutou, vamos deixar, não vai ser gol Só deixar que o cara não é O cara não ia fazer O que? Os caras dividiram ali, vai, só fazer Não, não, ele tava sem boost No boost Opa Sem minha Hum, chutinho quase que deu certo Nice Nice mano No xixote Deu possível como passe esse meu chute Tentei chutar né, mas Deu bom, deu bom também Passe também serve né, não tem problema então Vamos lá, 3x1 Kickoff tá sempre neutro Até agora eu não perdi nenhum kickoff Basicamente Tudo neutro e nem ganhei né Ae mano, beleza O cara se atrapalhou um pouco na defesa A gente pegou a sobra 4x1 mano Do avanteiro E beleza Os caras deram forfeit GG a primeira partida Ganhamos aqui Foi até rapidinho Os caras deram forfeit Até que cedo né Vamos ver se eu upo Não, não upei mano Continua divisão 2 Então vamos pra próxima né mano Quando achar eu volto Boa de lixo Vamos lá Rizzo Tem dois Rizzo mano Quatro Tem o Rizzo e o Rizzo Nessa partida Os caras São apaixonados Pelo youtuber Quer dizer O youtuber Rizzo é É com dois E seco né Dois E e O Quase que eu tomei igual Agora Tava brisando E o Esse gol Ah Quase que eu exposto Não Foi sim O Rizzo é mito mano O Rizzo é mito Cara é pra uma player Tem o Rizzo que é isso aí Que é o O Rizzo mesmo E o Rizzo Que é o cara do outro time Que é com L e E É É dupla né O Cis Sei lá Alguma coisa assim Não tô muito por dentro Do negócio Desde que eu vou na bola Começamos bem já Tô dormindo mas Cara meu time fez o gol Você vai na bola E foi Boa O cara chutou Vai bater Bateu Nossa Quase que eu fui de braço Quase Quase né Mas não foi dessa vez Não foi dessa vez Psionics Ih os caras tão se atrapalhando Os caras tão em choque Deixa eu pegar o bush aqui Ah ok então Nem sei o que aconteceu aqui O cara me chutou junto com a bola Será explodir esse cara aqui Não Dei um chutinho nele Só Vão vir aqui Os caras vão voltar Sabia Tão sem bush Deixa comigo Ai Nossa O cara me explodiu mano Como 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 Eu vi o cara ia vir Mas não deu tempo Sorry porque Vai saber se eu tirei a bola do cara Essa é minha Deixa eu ir aqui pro cantinho Só um toquezinho Nada demais Pinch Não Que pinch porcaria O cara tirou mal Ih o cara errou Não vou deixar passar Deixa passar Porque Eu vi que o cara não ia vir Mas né Acho que eu ia errado do mesmo jeito Então melhor não fazer cagada Melhor não fazer cagada Boa mano Boa Great pass O cara não sei o que ele fez ali Como ele tirou dos dois Deixa eu ver Mas ele quis chutar Ele quis chutar ali Ele nem me viu chegando provavelmente Mas foi um bom passe Um ótimo outro passe Então só bora O Rizzo tá Tá inspirado ali Boa mano Nice 3x0 Ó mano Tô bem Jogamos a primeira Agora essa aqui tá Só dá uma segurada Que a gente Ah mano O que ganhar Segurada aqui Os caras deram forfeit Mano GG Manos Eu joguei duas partidas Era pra eu ter jogado duas Como agora Olha o P Beleza Divisão 3 Porém mano Essas duas partidas Foram muito rápidas Então Eu vou gravar mais uma aqui Vou procurar outra Senão não vai ter graça o vídeo Então Assim que achar A próxima partida Eu volto Show mano Urban Central de novo E o cara do meu time Tá com o nick Team Mate Ajuda mano Eu tenho certeza Que esse cara Deve reclamar bastante Mas certeza Só pelo nick dele Então Eu tenho certeza Que eu vou jogar mal Essa partida É sempre assim Eu já caio na pressão Do nick dele Porque isso aí Isso atrapalha O cara já Começa metendo pressão Nossa o cara não veio pela parede Achei que ele vinha pela parede Achei que ele vinha pela parede Achei que foi pelo canto E o cara errou Se colocou Atravessou Atravessou meu carro Quem viu Mas é gol Boa Boa Nice Nice Mas eu juro que a bola tinha batido em mim Eu sei Vou pegar o bootizinho aqui do lado Acho que é a primeira vez que estou com Tirei de um Mas vai ficar com o outro Jamais que eu vou bloquear essa bola Ficou o bootizinho aqui Boa Nossa Nossa Meti um save agora Que bom o cara chutou rasteiro Se eu chutar alto Eu não perco Vai Tá ele vai Ah mano O cara salvou Bom save O cara deu um free jump Muito louco E não vai ser gol isso né Boa Nossa imagina o cara fazer um gold Ah O cara me explodiu Só que eu tinha pegado o bootizinho ali Agora ferrou Ficou o tiro Nossa Bate rebate chato hein mano Deixa Não Ai foi mal Não Ai não vai dar tempo Ah o cara freco Eu e ele ficamos se batendo Tá Foi culpa de nós dois né O cara tá xingando Obviamente né Só pelo nick eu já sabia disso Mas a culpa foi de nós dois Então Tem que reclamar Mas foi engraçado Mas não sei porque O cara deve tá pistola né Mas É bom dar uma risada De vez em quando né mano Porque o jogo é pra isso Foi engraçado Foi engraçado e triste ao mesmo tempo né Hoje você vai na bola O cara te Ih o cara tá voando ainda Nossa achei hein Ó o kikizinho mano Que maroto Até achei que ele ia acertar Aqui amo mais ou menos Já chutou Deixar ali pro outro Ele tá com o boost né Boa Nossa ele deu uma bicicleta mano Não sei como a gente não tomou gol agora Juro por Deus Ah tô sem boost Não tem o que fazer Não tenho o que fazer mano Só que o cara chutou erradinho ali Boa A bola vem aqui Tá meio fora da parede Tem um techzinho mais ou menos Ah não deu tempo E ah o cara tirou De nós dois Ah gol mano Gol 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 Shorri Hum O cara tirou de nós dois ali O cara foi bem no lance O cara deu um toquezinho bom Maroto É mano O cara Eu falei Aparentemente ele é o cara que gosta muito De usar o chat né Beleza Gol de kikov Ok então Nice Vamos dar um nice né Porque A gente não pode entrar na onda do cara não Não pode entrar na onda do cara não Aqui Hum Ele foi pegar o boost ali então Tô sem boost Boa Ele foi lá na bola Pegou o boost aqui do cara Hum Essa é minha Hum Ele foi na bola Mas tudo bem Tudo bem Não vamos xingar né O cara até pediu salve Não vamos xingar Porque daí mano Aí a gente começa a se xingar um outro E só pior né Então O negócio é ficar de boas Deixa Vai Ah quase 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 que deu certo Pegou o boost aqui atrás Achei que ia trollar hein Nossa o cara me chutou junto com a bola Ok Pro boost Vamos ver se ele vai atirar daí Boa Ele vai continuar Não Desistiu Toquezinho Toquezinho aqui Só pra tentar manter a pressão Ah quase explodiu O cara desviou bem na hora Foi muito calculado Isso aí Ó X1 hein Se ele fizer o Ai quase Nossa mano Olha como é que a bola volta Imagina se vai em direção do gol Você é louco Ih achei que o outro ia vir Achei né Só achei O cara errou O cara errou Ficou com o outro Quase que a gente se atrapalhou aqui Ah ele tentou passar pra mim Eu acho Não sei Mas foi quase O cara tirou Mas Boa Boa O que que vai descer hein Ah ele tava sem o boost Que merda Ai Arranjei o chute Mas não pegou certinho No carro na ponta que eu queria Foi quase O boost aqui Vamos ver Ele vai atirar Boa Quase que não Tirar aqui Tentar bloquear Não vai dar Não vai dar Não vai dar Muito atrasado Boa Essa partida tá só bicudão mano Tá literalmente Essa partida tá meio chata hein Só bicuda Tá ficando meio enjoativo isso aqui Ih os caras não vão ir Então eu vou mano Ah não Eu queria que o Kikizinho Desse uma ajudada Mas ficou colado na parede Aí não ajuda muito Boa Gol Ah quase Vingar aqui Nossa o cara bloqueou bem Bloqueou bem mano Vou ver Ele dominou lá Foi na bola O cara tá fugindo de mim Persecção Nossa o cara Boa Boa Achei que ele ia atirar de mim Ele tirou de mim Mas ele Consertou Então de boa Toquezinho Esse cara vai aí Boa Um chutão Ah mano Como que eu não peguei Pelo menos eu explodi o outro Nossa o cara atirou bem aí Vou ter a calma aqui Beleza Tirei de um X1 mano Ah mano Eu achei que o cara ia vir Dar o challenge Caí no fake challenge dele O cara do time não foi Vamos ver se ele vai U Ah achei que o cara ia vir Ai toquei errado Ah mouse Mouse Errei agora Agora eu errei mesmo Desse stimulância aqui Deu 0-0 Pera o buchizinho A bola vai ajudar Não Tira Ah cara O cara me deu um tequinho mano Se ele não me dar esse tequinho no meu corpo Eu ia pegar essa bola Vai Não Ah Ah tirei dos dois Tirei dos dois É mano Mas o cara ia chegar antes eu acho Não sei o oponente Os dois iam chegar praticamente ao mesmo tempo Tirei dos dois né Só pra Só pra garantir né Vai saber Vai saber mano Boa Essa é minha Não Eu preciso de chutar o cara O cara tirou pro lado Ficou o cara do meu time Vou pegar o buchizinho aqui Opa essa é minha Ah Tentei emendar um chutão mano Errei o chutão Não Não vai dar Não vai dar Que quizinho não Foi no lado que eu queria Chutei o cara Se ele eu chutar direitinho ele faz o gol Nossa Não creio Não creio mano Nice O cara deu um chutinho muito bastinho E deu certo Deu certo mano Beleza 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 Ok né mano O cara O cara mandou As apologias aí né Mano joguei mal Joguei mal Mas Né mano O cara já começa com esse nick aí de De pressão né mano Tem que ser mais de boas Acho que tipo Se eu começasse a reclamar também Ia Sei lá Ia só piorar né Então Né Só manter de calma De boa Que o negócio é só se divertir O cara sabe quem isso foi mano Não o cara vazou O cara nem mandou Mas de boa mano Salve aí pro Lucas BR Mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De três partidinhas Ganhei as três Deu bom então De boas né mano Peguei literalmente Agora Só agora que eu peguei A recompensa de diamante É isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like É isso galera Aquele abraço Valeu E eu fui